Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um Estúdio Veja. Hoje é sexta-feira, dia 28 de julho e é dia de conversar com o colunista Sérgio Praça. Tudo bem, Sérgio? Boa noite. Tudo ótimo. Boa noite. Sérgio, essa semana, aliás, ontem, saiu uma pesquisa do Ibope que mostrou que o presidente Michel Temer tem a reprovação de 70% dos brasileiros e a aprovação de apenas 5%. Semana que vem vai ser uma semana importante para o presidente, a Câmara vai votar a denúncia contra ele na quarta-feira. Você acha que esse resultado impacta de alguma forma na votação da semana que vem? Incrivelmente, não. Se impactar, vai ser um deputado ou outro. O Temer está em uma posição de governabilidade muito mais positiva do que a gente imaginaria. Eu lembro que na semana, logo que o Juesley gravou o áudio e vazou... Dia 17 de maio. É. Logo depois daquilo, a gente fez no Estúdio Veja e eu falei, vou ficar muito surpreso se o governo durar mais um mês. Estou surpreso. Registro. E por que ele conseguiu isso? Por alguns motivos, mas são dois principais. Primeiro, cargo de confiança. As pessoas estão falando demais nas emendas orçamentárias como mecanismo de barganha. Isso é pouco. Porque as emendas orçamentárias, obrigatoriamente, você tem que gastar, você tem que executar. Então, não é muito um mecanismo de barganha como havia antes. Cargo de confiança, não. Distribuiu muito bem entre os partidos e está garantindo isso. Aí, por que a Dilma perdeu tanto voto no plenário com uma popularidade baixa, até maior do que o Temer tem agora, e o Temer não perde? Porque o Temer e o Padilha, a equipe dele, eram interlocutores que podiam fazer acordos críveis com os parlamentares. Rodrigo Maia, não. O Rodrigo Maia, depois que a mãe dele mandou um WhatsApp, desistiu. Brincadeira isso, né? Mas ele decidiu não virar um traidor, digamos. E viu também que não havia tanto clima para isso. Provavelmente, né? Então, em algum momento ali, parecia que o governo estava definhando. O Cássio Cunha Lima, senador do PSDB, falou que o governo acabaria em 15 dias. Já se passaram 15 dias aquilo, né? Seria bom perguntar para ele de novo como que anda essa história. Mas o Temer conseguiu se blindar, basicamente com os cargos e com o fato de que, bom, o Rodrigo Maia decidiu não trair. E o Rodrigo Maia foi esperto nesse sentido também, né? Porque, imagina, se traísse o Temer, caísse. Como que iria governar? Contra o PMDB? Impossível, né? Governar contra o PMDB. Só com o DEM, que é um partido que tem, acho que, 29 deputados hoje. Enfim, então não havia esse day after como houve com o impeachment da Dilma. Todo mundo sabia, olha, depois que o impeachment for aprovado, o governo vai ser o Temer, os cargos vão ser X, Y, Z, A, B e C vão ter ministério, D e F não vão ter, etc, etc. Então, isso estava desenhado. Agora, ter o Rodrigo Maia para manter as coisas como estão, acabou não sendo razoável. O presidente Michel Temer teve uma série de notícias que vieram contra ele ao longo do mandato dele. Mas, você acha, por exemplo, que ele se fortaleceu, de certa forma, com todas essas adversidades que acabaram não vingando? Por exemplo, teve o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que acabou voltando atrás, como você acabou de mencionar. Teve também os pedidos de impeachment, que acabaram não sendo votados. E até mesmo uma possibilidade, que estavam falando em diversos nomes, até mesmo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o próprio Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, e que também acabaram não ganhando força e, por isso, não foi pedida a eleição indireta. Como você acha que isso é uma possibilidade? Eu acho que é isso mesmo. A alternativa ao Temer não foi desenhada, não foi construída. O Brasil não é um parlamentarismo. Quer dizer, tirar um presidente é algo excepcional. Não que o Temer não mereça, merece impeachment e cadeia, sem dúvida nenhuma. Agora, pensar em uma alternativa, em alguém para segurar a coisa até outubro de 2018, realmente não foi fácil. E a alternativa da eleição indireta é uma coisa muito complicada. Quer dizer, nunca teve no Brasil, nunca houve isso no Brasil em tempos democráticos. E também quem seria o FHC, Meirelles, que também não é, é um ministro da Fazenda. E quem seria o ministro da Fazenda, sem o Meirelles, Nelson Jobim, ex-ministro da Justiça, mas também implicado com o Debrecht, advogado de gente incriminada na Lava Jato. Então, tudo isso facilitou bastante a vida do Temer, no sentido de que, bom, estou maculado, tenho áudio. O áudio, fora o áudio, que mais pode ter de tão grave, né? Se o Eduardo Cunha realmente fizer a delação, vamos ver. Mas acho que assim, mesmo com tudo que o Cunha possa falar, um áudio é uma coisa muito forte. Então, olha, acho difícil o Temer cair nesse, estou falando agora, mas acho que a coisa está melhor para ele mesmo. E você também tinha citado a ex-presidente Dilma. Esse nível de 5% apenas de aprovação foi o mesmo que ela teve em dezembro de 2015. Mas a ex-presidente teve uma série de protestos ao longo do mandato dela. Você acha que essa impopularidade do presidente Michel Temer pode chegar à ingovernabilidade dele? Se fosse para chegar, já teria chegado, viu? Acho que o povo sair às ruas contra ele, muito difícil e por vários motivos, né? Primeiro, a mobilização da esquerda é muito ligada ao PT, ao movimento sindical, Então, o movimento sindical, o Temer está conseguindo lidar e o PT não tem mais força nas ruas. O Lula fez um ato na Paulista, outro dia, patético. Você pensar a imensidão que já foi o Lula e tem 30% de extensão de voto, não é um candidato a descartar, mas, sem dúvida, não mobiliza mais a população. E havia contra a Dilma movimentos fortíssimos, como o Movimento Brasil Livre, o Vem Pra Rua, que também agora está contra o Temer, mas teve um momento um pouco ambíguo, que reuniram muita gente e o PT ficou no poder 14 anos, né? É isso? Não? 2003 até 2016? 13 anos. Então, já havia um desgaste enorme e com crise econômica e com falta de apoio parlamentar, mas eu acho que se a Dilma tivesse se esforçado para ter apoio parlamentar, ela teria sobrevivido, mesmo com protestos. E tem mais algum fator que você acha que seja relevante para essa ausência nas ruas? Acho que as pessoas se cansam uma hora, né? Acho que eu... Porque na época, a ex-presidente, a gente sabia quem iria assumir caso ela caísse. Talvez essa ausência de um nome, por exemplo, pode levar a população a não querer tirá-lo nesse momento. Acho que sim. É um bom ponto, porque as eleições diretas já, a PEC das diretas, não sei o quê. Acho que muita gente deixou de pessoas a favor dessa PEC por achar que beneficiaria o Lula, por exemplo. Então, assim, Temer é péssimo, mas fazer uma PEC, que é uma coisa custosa, tem eleição presidencial fora do calendário normal, coisa bizarra, ruim, custosa para o país. Custosa no sentido de reputação. Tem que dar um certo medo, né? Porque a gente pensa na Constituição, uma coisa que ainda não está prevista, né? Pois é, não é bom, né? Esse tipo de ruptura é péssimo para qualquer país. Ainda mais nesse momento. E as pessoas pensando, mas isso pode resultar na eleição do Lula ainda, de quem a gente gosta menos ainda, né? As pessoas pensando, ou tem uma rejeição alta. Então, isso acho que desanimou as pessoas também. E pensando já em um futuro, você acha que essa impopularidade do presidente pode atrapalhar as reformas? A gente ainda tem a reforma da Previdência para ser votada. Você acha que de alguma forma pode prejudicar? Ou não atinge tantos parlamentares? Não, eu acho que pode, mas está acontecendo uma coisa engraçada e inédita, que é o seguinte. A gente tem uma reforma, duas reformas, né? A trabalhista já passou. Na verdade, três. Vamos do início. PEC do teto dos gastos, reforma trabalhista e reforma da Previdência. Então, conjunto de três reformas, duas delas constitucionais, a PEC do teto e da Previdência, reforma trabalhista e legislação simples. Três iniciativas legislativas muito impopulares. PEC do teto passou, reforma trabalhista passou, estava de uma maioria menor. E reforma da Previdência, algo vai passar. E por que isso aconteceu? Porque isso está descolado da popularidade do Temer. Um grupo relevante de parlamentares, de partidos. O próprio PSDB, que com relação ao Temer está rachado, mas com relação às reformas não. Com relação às reformas, o PSDB defende as reformas enfaticamente. Ninguém do PSDB, talvez um ou outro, mas muito difícil alguém do PSDB falar contra as reformas. O discurso do PSDB é a favor das reformas. A favor do país. Isso, aquela que balela, né? Mas vamos lá, partido serve para isso. Comunicação partidária é isso. Tentar descolar as reformas do Temer. O que é engraçado é que são reformas impopulares. O que significa que é um desespero total dos parlamentares, ou de parte deles, né? Para aprovar alguma coisa de relevante, de grande no país, nessa legislatura. Para ver se em 2018 a Lava Jato não... Para garantir que a Lava Jato não seja o único tema da campanha do ano que vem. Complicado, né? Porque foi o que você falou. A gente teve também ano passado a votação do impeachment. Foram anos bastante conturbados. Mas, Sérgio, mudando agora um pouquinho de assunto, mas ainda falando na Câmara, alguns deputados de uma comissão estão votando o novo Código de Processo Penal que prevê algumas mudanças na delação premiada, na prisão preventiva e até na prisão depois da decisão da segunda instância, como o Supremo já havia determinado. Até que ponto eles podem votar algo que, de certa forma, nesse momento, também diz respeito a eles, tendo em vista que a operação Lava Jato continua a todo vapor. São mudanças muito relevantes. É uma discussão decisiva. E a melhor maneira de não se informar sobre isso é seguindo os procuradores. O Deltan, Dallagnol, Carlos Fernando Lima, Nelá César Osas, parece que a Lava Jato está sob ataque. Acabou. A Lava Jato já deu certo faz tempo. Então, esse contra-ataque parlamentar contra a Lava Jato, se essas três medidas que você mencionou forem, se algo for mudado nisso, de fato... Pode ser votado até outubro. Se bem que não está tão longe assim. Não, de fato, investigar corrupção no Brasil ficaria mais difícil. Porque o que possibilitou a Lava Jato são basicamente duas coisas. Delação premiada e acordo de leniência, que é a delação da empresa, do CNPJ, e a execução da prisão após segunda instância. Sem isso, difícil investigar a corrupção. A delação é decisiva para a investigação de corrupção. Agora, se a Câmara aprovar qualquer mudança nesse sentido, vai para o STF. Inevitável. Vai entrar a OAB, vai entrar o Ministério Público, vai entrar uma força enorme contra esse tipo de medida. Então, acho que a Lava Jato e as investigações contra a corrupção no Brasil estão bem protegidas. Acho muito difícil que algo nesse sentido seja votado. Até porque meio que não adianta votar agora, do ponto de vista dos parlamentares. não adianta mudar agora também, porque já o dano para vocês já foi feito. Então, eu honestamente não acho que isso vá muito longe na pauta. Aliás, a gente já teve tentativas de, quando as coisas estavam mais quentes ainda, projeto de um parlamentar muito ligado ao Lula, Vadir Damus, e também não foi para frente. Então, acho difícil que vá. E é engraçado esse movimento contra a Lava Jato, porque a gente já passou por vários outros momentos também, como quando os senadores queriam votar na calada da noite, aquele projeto que anixiava o Caixa 2. Enfim, a gente já teve aí uma série de motivos para ficarmos preocupados, mas que também acabaram não passando. Pois é, essa é a grande coisa, não passou. Então, a pressão da mídia, da sociedade, do Ministério Público também, tem que dar algum crédito nesse sentido para eles também, porque eles estão fazendo um papel também de pressionar, acho que eles exageram, acho que não são bons analistas políticos. Eu tenho uma crítica de que eles não deveriam opinar, né, politicamente falando. Como que você vê isso? Eu acho que, assim, opinar com relação a partidos é complicado. E eu não acho que eles fazem isso, honestamente. Eu acho que eles fazem... Eles opinam sobre o Estado do país, sobre cidadania, sobre combate à corrupção. Acho que está dentro do... Acho que eles não estão ferindo nenhuma lei, né, não estão fazendo nada de errado. Agora, é um... É alarme demais. Eu acho que eles exageram. Eles citam alguns números, por exemplo, que o Brasil perde 200 bilhões de reais por ano com corrupção. Isso é bizarro, mano. Fonte desse dado, eu quero ir atrás, porque não... Simplesmente está errado, é incalculável, né. Então, nesse sentido, acho complicado, mas acho que eles fazem um papel importante de chamar a atenção, né, ó, cuidado, tem anistia ao caixa 2, vamos ficar de olho, pressionamos os deputados. E isso ajuda, claro, a fazer as coisas não passarem. O exemplo, aliás, desculpa, adoro falar sobre isso. O exemplo das mãos limpas na Itália, aconteceu o contrário, houve um contra-ataque muito eficaz dos parlamentares contra a investigação de corrupção. Então, acho que os procuradores aqui do Brasil aprenderam muito bem a lição das mãos limpas. Não, olha, lá aconteceu o contra-ataque, os políticos venceram, no fim das contas, então a gente tem que tomar cuidado aqui para não acontecer a mesma coisa. E só para a gente amarrar o programa, Sérgio, porque o nosso tempo já está acabando, infelizmente, mas o DEM se reuniu no começo dessa semana, na segunda-feira, no Palácio dos Bandeirantes, com o governador Geraldo Alckmin e com o PSDB, e estão amarrando uma possível parceria para o ano que vem, para as eleições do ano que vem. Esse movimento de volta do DEM, junto com o PSDB, que já é uma união de longa data, já era previsível? Como que você enxerga esse movimento? O previsível não era tanto, não. Agora, o DEM não tem um candidato natural à presidência no ano que vem. Você acha que o Rodrigo Maia não é um possível candidato? Ou que sinaliza que não vai ser para o Geraldo Alckmin, por exemplo? Acho que não é bem o perfil dele. Acho que o perfil do Rodrigo Maia é mais de parlamentar, mesmo, assim como do próprio Temer, que não foi eleito diretamente, já foi eleito vice. Não acho, talvez para um governo estadual, talvez para a prefeitura, enfim, para um cargo desses antes, até porque é um político jovem, então não acho que ele seria um candidato natural à presidência. O melhor candidato que o DEM pode ter nos próximos anos é o SM Neto, mas que vai ser candidato ao governo da Bahia no ano que vem. Então, acho que, de fato, o DEM está se aproximando do PSDB provavelmente para tentar uma vice-presidência, algo assim. E o DEM espera se fortalecer nos próximos meses com as janelas de imigração partidária que a reforma política vai permitir. Então, o DEM, que hoje tem cerca de 29 deputados, espera pegar um monte de deputados do PSB, do PPS, enfim, de partidos menores... E que estão rachados também com o presidente Michel Temer. para se fortalecer. Aí é um parceiro mais atrativo ainda, mais atraente ainda para a eleição presidencial. Então, na verdade, o que a gente está vendo, que é interessante, é um contra-ataque dos grandes partidos, que estão tão descreditados. O PSDB, DEM, PMDB e mesmo o PT estão fortes para o ano que vem. Por conta do fundo partidário, que vai ser aprovado, do fundo de financiamento da democracia, que vai ser aprovado na reforma política, mas que aí a gente pode falar quando der fim de setembro, vai ser o mais atual. Com certeza. Sérgio, obrigada pela sua participação. A gente volta a falar semana que vem já com o resultado da votação na Câmara. Ótimo, eu que agradeço. Obrigada. Obrigada a você pela sua audiência. Antes da gente finalizar, segunda-feira vai ter uma entrevista com o autor da Lei da Ficha Limpo, o advogado Marlon Reis. Eu espero você. Até semana que vem.